Depois que você ver todo esse vídeo, eu tenho certeza que você nunca mais vai ser enganado na hora de comprar o seu cartão microSD. E aí, eu sou o Rudy, do canal Dia23, e esse é mais um vídeo aí da nossa série Tech Trip, onde a gente ensina vários detalhes aí pra você melhorar a sua fotografia, a sua filmagem e coisas mais técnicas aí na hora de você comprar aí, desde cartões microSD, mochila, câmera, GoPro e etc. E estamos aqui com o nosso cartão que a gente acabou de pegar ali embaixo, acabou mesmo. Esse é o Xtreme Pro de 64GB da SanDisk. Ele tem de leitura 170 MB por segundo e de escrita 90 MB por segundo. Ele é um A2, U3, e essa marca SanDisk é muito bacana, a gente gosta bastante. A gente já comprou vários cartões da SanDisk pra nossa Sony. E eu decidi comprar esses cartões aqui pra nossa GoPro, uma Hero 9, e pro nosso drone, que é o Mavic Mini, a versão número 1, que ele filma ali até 2.7K. Então precisa de ser um cartão que tenha uma velocidade na hora de gravar e também na hora de ler os arquivos, na hora de passar pro computador, como são filmagens pesadas ali em 4K, podendo ser até 5K na GoPro. Eu acho que não, eu vou falar isso depois em outros vídeos. Um primeiro detalhe aí da embalagem, né, deixa eu mostrar de novo pra vocês. Tá vendo essa parte aqui, ó, foco... Vamos, Sony, me ajuda. Ó, tem essa parte dourada aqui, essa parte dourada, ela tem um relevo. Essa é uma das indicações aí, geralmente, cartões piratas, né, do Paraguai, etc. Não tem, eles não se preocupam muito com esse relevo. Então tem tanto esse relevo aqui na frente, né, quanto também esse relevo que você consegue ver aqui atrás, ó. E a parte mais importante aí pra você identificar se é original ou falso, né, eu sei que tem muitos detalhes aí na embalagem, relevo e tal, mas o mais importante mesmo, na hora de você abrir a sua embalagem, eu comprei dois, então já vou pegar aqui uma que eu já abri. Quando não é original, tá, eu comprei um falsificado lá no Mercado Livre, né, infelizmente, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí ao longo do vídeo, mas esse aqui é o que diz realmente que a embalagem é original, né, então ele vem lacrado, né, tem essa película atrás, ó, tá vendo, tem uma película que fica aqui, né, tanto no cartão, né, quanto no adaptador, então fica essa película. E nos cartões que não são originais, não tem essa película, e muitas vezes quando você abre a embalagem, ele já vai, já até cai, assim, então se você for abrir e não tem essa película, é certeza, certeza que não é original. E outro detalhe bacana que você tem que fazer, é, mas não basta fazer isso, tá, não é só você enviar um e-mail lá pra SanDisk, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o site, né, que você pode fazer o cadastro lá pra ter a garantia do cartão original, né, e também o e-mail que você pode enviar pra você, se você ficou na dúvida ainda, mesmo abrindo, né, na hora que eu abri, eu não desconhecia tanto assim essa parte do não original ou não, né, porque uma réplica, ela fica muito, muito parecida com o cartão original, e aí eu decidi tirar a foto do cartão, né, foi até o pedido da SanDisk, né, envi umas fotos nítidas, tanto da frente do cartão, quanto atrás do cartão, né, atrás do cartão tem um código, com esse código a SanDisk consegue avaliar se o cartão, ele é original ou não, né, vou colocar aqui na tela uma print aí do e-mail da SanDisk, né, como que eles respondem aí se o cartão é original ou não. Não basta você entrar lá no site da SanDisk e cadastrar esse código que fica atrás do cartão, tá, isso não demonstra se é original ou não, não tem nenhum tipo de validação, se você quiser inventar qualquer código na hora do cadastro, eles vão aceitar e isso não vai fazer diferença nenhuma pra saber se é válido ou não, tá, e não tem hoje, atualmente, né, até o e-mail da própria SanDisk, eles falam isso, que não tem nenhum site, não tem nenhum software, não tem nenhum aplicativo que verifica de forma, vamos dizer, automática se o cartão é original ou não, tá, eu testei aplicativo, testei um software, que eu vou colocar o nome daqui dentro da tela, que eu não lembro o nome, e mesmo assim não quer dizer que é original ou não. Então, pra saber se é original, você tem que mandar um e-mail pra SanDisk com a foto do cartão, né, de forma bem nítida, e eles vão retornar pra você falando se é autêntico ou não esse cartão, tá, não tem muito mistério e não tem pra onde correr. E como eu falei no começo do vídeo aí, eu comprei na Amazon, que é um lugar bem seguro, a gente já comprou várias coisas por lá, e é um dos sites que a própria SanDisk indica que são autorizados, né, que são revendedores autorizados da SanDisk, então até eles falam isso, batem bastante na tecla de você não comprar em lugares que você não conhece, né, se você vê que o preço de um cartão tá muito barato lá no Mercado Livre ou outro site, desconfia, pergunta, vê se o vendedor tem uma reputação, se ele já vendeu bastante cartão, né, mas ainda assim isso não quer dizer muita coisa, tá, eu comprei já os cartões, eu devolvi inclusive hoje, fui lá nos Correios e devolvi os cartões que não eram originais, comprei de um mega vendedor do Mercado Livre, o cara aí é o terceiro maior vendedor de cartões lá dentro, e mesmo assim era um cartão não original, era um cartão falsificado infelizmente, né, comprei pela Amazon, chegou hoje, então se você quiser comprar seu cartão na Amazon, o link tá aqui na descrição, fica esperto aí na hora que você for comprar, siga aí todas as dicas que eu acabei de te falar, né, se você comprou um produto, você tem um período de 7 dias pra devolver sem custo nenhum, se o produto você identificar que é falsificado, você pode devolver, né, eu passei o prazo, estourei o prazo lá no Mercado Livre, devolvi, eles já estornaram a compra no meu cartão, então deu tudo certo, e se você quer saber mais dicas sobre esse mundo aqui de tecnologia aí, principalmente pra sua viagem, gostou desse tipo de conteúdo, curta aí esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo se você ficou aí com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você sabe aí de algo aí que eu não conheço ainda, né, estamos explorando aí esse caminho aí de filmagem e de fotografia nas nossas viagens, e se inscreva no canal para ver mais conteúdo sobre isso, e não esqueça de dar uma olhadinha nos vídeos que vão aparecer aqui dos lados, para você aproveitar aí muito mais a sua viagem e as suas filmagens e tirar fotos incríveis. Tchau, tchau!